Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade hoje da semana de acolhimento com a apresentação do NUD, do Nina e dos diretórios acadêmicos. Vou passar para a professora Sheila a palavra. Boa noite a todos, ou boa tarde. A gente está num horário intermediário entre a tarde e a noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso último dia de semana de acolhimento e integração do campus uruguaiano. Vou passar a palavra para o professor João, coordenador acadêmico. Então, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E encerramos hoje com a apresentação desses importantes setores da nossa instituição. Então, é a nossa semana de acolhida, de integração. Espero que vocês aproveitem bastante o evento. Então, primeiramente, a gente gostaria de pedir desculpas. Nós tínhamos um acordo com o intérprete de Libras, que ele iria fazer o acompanhamento e, por motivo familiar, né, de falecimento, ele não pode, não vai poder fazer a participação no nosso evento. Então, a gente vai ficar nesse sentido descoberto. Então, as nossas desculpas em relação a isso. Hoje, então, é um dia muito especial que nós vamos tratar de diferentes segmentos de dentro do nosso campus. Nós vamos falar, então, sobre o Nude e o Nina, né, vocês vão entender o que que eles atuam, como que eles fazem, como que vocês podem participar dos editais, né, e também as diferentes representações dos acadêmicos e acadêmicas, né, os diretórios acadêmicos, as ligas, a atlética. Então, a gente vai ter um momento, né, pequenos momentos de fala para cada um desses setores, para que a nossa comunidade acadêmica possa reconhecer melhor esses setores, tá bem? Então, de imediato, nós vamos passar a palavra para a Débora Figueiro, que é, representa, então, o Nina, né, que é o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da Unipampa. Débora, contigo, fique à vontade. Boa noite, muito obrigada. Professora Sheila, eu agradeço o convite do Campus Uruguaiana para participar desse momento e expor um pouquinho mais do nosso trabalho aqui na Unipampa. Primeiramente, meu nome é Débora, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos longos, tenho olhos escuros, estou usando um óculos, uma armação grande na cor marrom, estou usando um batom um pouquinho mais escuro que o tom da minha pele. Atrás de mim tem alguns quadros de fotos dos meus filhos e desenhos. Bom, o Nina, ele é um setor que está ligado à ADAF, que é a Assessoria de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão. Essa assessoria, ela está vinculada ao gabinete da reitoria. Os principais objetivos do Nina é implantar e implementar a política de inclusão dentro da universidade, promover ações para que seja feito acesso à permanência com qualidade das pessoas com deficiência e promover a eliminação de barreiras físicas, pedagógicas e de comunicação. Atualmente, nós temos 133 alunos com deficiência, matriculados regularmente nos cursos da Unipampa. Nós temos bolsas, nós ofertamos bolsas de monitoria que todos os anos, esses bolsistas, eles fazem o atendimento dos alunos com deficiência. Esses alunos, eles, então, auxiliam, acompanham e mediam os estudantes com deficiências. E o Nina, então, faz a gestão, ele realiza os pagamentos. Juntamente com os interfaces, a gente faz a elaboração dos editais e os interfaces que ficam, então, coordenando esses bolsistas. Eu trouxe aqui alguns registros. Eu queria até aproveitar e vou apresentar. Não sei se é possível. Vou colocar aqui rapidinho, então, uma apresentação rápida de algumas fotos que acredito que vai ser bem importante para vocês verem um pouco mais do nosso trabalho. Então, aqui nós temos dois docentes, um do Campo São Gabriel e um do Campo São Borja, num projeto da Lei de Libras, que estavam sendo comemorados os 17 anos da Lei de Libras. Então, eles estão ali com os discentes, fazendo toda a apresentação da Libras, da Língua Brasileira de Sinais. Aqui nós temos um aluno cego, ele está lendo em braile, ele é do Campos Bagé. Aqui nós temos uma outra aluna do Campos Bagé fazendo o trabalho juntamente com um bolsista. Aqui foi a apresentação do 11º CIEP, uma aluna lá no Campos Santana Livramento apresentando o seu trabalho. Nessa próxima imagem aqui foi uma formação pedagógica, ali estou eu, os meus dois colegas do Nina e alguns docentes surdos que participaram dessa formação. Já aqui nessa imagem nós temos o espetáculo Teatro Mágico, foi oferecido pelo Planetário, foi musical, foi bem legal, foi em remoto, e os colegas do Nina interpretando. Aqui nós temos a primeira semana da inclusão, onde nós realizamos o encontro dos bolsistas e dos alunos que são atendidos por esses bolsistas. Débora, só uma licença, o pessoal está solicitando para botar em modo de apresentação a sua tela para parecer maior. Ah, tá. Por favor. Obrigado. Acredito que já apareceu, um velho. Acho que vai ficar melhor agora. Perfeito, perfeito. Melhorou, sim. Vou voltar um pouco, então, as imagens rapidinho, vou mostrar. Então, aqui são os docentes surdos fazendo trabalho sobre a Libras. aqui um outro, aqui é um discente que está realizando o trabalho. Uma outra aluna, junto com o monitor, no campus Bajé. Aqui foi a apresentação do 11º CIEP, uma apresentação oral feita pela aluna. Aí a gente tem aqui também a colega Bruna, que é intérprete, eu, e a professora Jeane. Aqui os docentes surdos, eu e os colegas do Nina, na formação pedagógica, em 2019. Aqui, em 2020, então, o espetáculo do Teatro Mágico. Aqui o encontro dos bolsistas e dos alunos que são atendidos pelos bolsistas. Foi em dezembro do ano passado esse encontro, na primeira semana da inclusão que o Nina realizou. Aqui foi o encontro dos interfaces em 2019, finalzinho de 2019. E aqui eu quero falar rapidamente, então, dos interfaces. Os interfaces são aqueles colegas nossos, servidores, que trabalham diretamente com os alunos. Esses interfaces, o colega, vou passar agora, em seguida, a palavra para o colega Roger. Então, o que que o Nina, qual é a ligação que o Nina tem? Na verdade, o Nina busca toda a estrutura possível para que esses interfaces consigam realizar um bom trabalho lá na ponta, no campus. Então, todas as necessidades que eles encontram, a gente conversa, eles nos avisam e a gente, então, vai tentar correr atrás para tentar conseguir da melhor forma possível, ou falando com o campus, ou falando com a gestão aqui da reitoria, enfim. Então, cada campus tem uma interface. e seria isso, aqui no campus uruguaiana, o nosso interface, o nosso colega é o Roger, eu, então, vou parar minha apresentação, agradeço mais uma vez, e fico à disposição do campus uruguaiana, agradeço, obrigada. Nós que agradecemos, né, a participação da Débora, e agora passamos para o representante do Nina, então, dentro do campus uruguaiana, o Roger Machado. Estão me ouvindo bem todos? O som está bom? Então, gente, meu nome é Roger, eu trabalho no NUD, que é o Núcleo de Desenvolvimento Educacional do campus, e faço atividades junto também do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, né? Para o estudante que ingressa na Universidade Pública, ele tem uma série de políticas, né, voltadas para a manutenção dele dentro do ensino superior, são bolsas, auxílios, e o estudante com deficiência também possui, né, uma série de políticas públicas voltadas para ele dentro da instituição pública. Aqui na Unipampa, a gente tem uma série de editais que se abrem semestralmente, a gente tem monitoria, tem orientação, a gente tem tala com material adaptado, com impressora braile, então, são uma série de serviços que a gente tenta ofertar para o estudante com deficiência para auxiliar ele, né, na vida acadêmica. Eu também trabalho com questões voltadas para o estudante quilombola, né, o estudante indígena, o estudante negro, são outras políticas de inclusão também que a gente tem. As políticas voltadas para o estudante com deficiência, ela não é exclusiva para o estudante que entra por cota, gente, tá? Você pode adquirir a deficiência durante, né, os quatro, cinco anos de vida acadêmica, e aí você tem direito também a esses atendimentos, ou você pode ter a deficiência prévia, mas não entrou por cota, entrou na ampla concorrência, não quis participar por cota, né, e você também tem o direito, e a gente trabalha sob demanda, então a gente tem que ser provocado pelo estudante. Geralmente, no início do semestre, os monitores do NINA, do Campus Uruguayana, eles fazem contato com todos por e-mail, né, passando os nossos contatos, os serviços que a gente consegue ofertar, e mediante a manifestação favorável do estudante, porque não é obrigado também ter esse tipo de atendimento, se não se sentir necessidade nenhuma, não precisa, mas quando a gente é provocado, a gente consegue fazer, então, esse atendimento de maneira bem mais específica e individual. O Campus Uruguayana, ele é o que mais tem estudantes com deficiência da Unipamp, né, e é um grande desafio sempre a cada semestre, porque são materiais novos, métodos novos, então a gente tem que se adaptar, o corpo docente, é uma coisa viva que vai acontecendo durante o semestre, e a gente vai aprendendo, e as deficiências, por mais que sejam comuns, os indivíduos são diferentes, as formas de lidar com cada uma das necessidades do estudante também são diferentes, e há esse serviço aqui no Campus, então, se você está entrando agora na universidade, possui deficiência, saiba que estamos aqui para te ajudar. O meu e-mail, se quiserem mandar, tirar alguma dúvida, é rogermachado arroba unipampa.edu.br É bem fácil, rogermachado arroba unipampa.edu.br Pode mandar e-mail que eu respondo ali dentro do possível, agora mesmo fechei a câmera porque estava o meu filho aqui na porta, então essas reuniões em casa, a gente para um pouquinho, vai lá, mandou e-mail, vi no celular ali, eu já tento responder, gente, pode disparar lá a pergunta, a dúvida, que a gente vai fazendo a coisa também, que vem, que é indígena aldeado, a gente também tem políticas públicas voltadas para ele, com auxílios, com recursos que são direcionados para a manutenção do estudante, auxílio alimentação, moradia, transporte, o mesmo vale para o estudante quilombola, então, manda um e-mail, tem dúvida, quer saber se tem alguma forma da gente poder auxiliar, e aí, sejam bem-vindos, o caminho é bonito, parece longo, mas os quatro anos, cinco anos, passam voando, quando vocês se derem conta, já estão se formando, e nesse curto espaço de tempo que a gente vai ficar junto, contem conosco aqui do Nina. É isso aí, pessoal, obrigado. Obrigada, Roger, por apresentar, então, as ações do Nina que são realizadas aqui em Uruguaiana, a gente está fazendo um resumo hoje para poder contemplar, os diversos, a atuação é muito mais ampla do que isso, mas para vocês terem ideia, então, do que vocês podem contar, dos serviços que nós temos disponíveis no campus. Mesmo agora, durante a pandemia, que a gente não tem o atendimento presencial, vocês podem contatar os servidores por e-mail, e eles vão fazer a resposta para vocês, assim que possível. passamos agora para a apresentação do Núcleo de Desenvolvimento Educacional, que é o NUD. Primeiramente, então, vamos passar a palavra para a assistente social, Lisiane Pedroso, para explicar um pouquinho sobre o trabalho dela. Lise, contigo. Certo, professora, boa noite a todos. é com prazer que eu venho falar para vocês sobre a assistência estudantil do campus uruguaiana, local onde eu trabalho há 10 anos, com a política da assistência estudantil. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a política, é uma política que visa a garantia da permanência dos estudantes de baixa renda nas universidades e institutos federais, porque muitos estudantes, eles saem das suas cidades de origem com poucas condições, poucos recursos financeiros para se manter numa cidade fora da sua cidade e, através dos recursos da assistência estudantil, ele passa a ter uma melhor condição, tanto de estadia como uma tranquilidade maior para se dedicar aos estudos, enfim, para conseguir atingir as suas metas. Na Unipampa, assistência estudantil funciona de acordo com a resolução 84 de 2014 e se materializa nos campos através dos editais e dos programas nas quais a gente operacionaliza no NUD. O edital do programa de permanência é um edital anual, ele geralmente é feito no primeiro semestre de cada ano, onde são inseridos novos bolsistas a cada ano. Atualmente, nós contamos com 476 alunos bolsistas no campus uruguaiano. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os programas da assistência estudantil. Nós temos, além do programa de permanência, nós temos outros programas também. O programa de apoio ingressante é um deles. E é um programa que conta com a concessão de um auxílio financeiro de caráter provisório aos estudantes que vêm de outras localidades para o campus uruguaiano. Estudantes que vêm de outros estados, que vêm de outras cidades, que vêm estudar no campus uruguaiano e que se encontram em comprovada a situação de vulnerabilidade socioeconômica. O valor dessa concessão desse auxílio seria 330 reais para os campos que dispõem de restaurante universitário, que é o nosso caso. E esse aluno, ele viria a receber esse auxílio durante um tempo finito. Ele receberia durante quatro meses até que ele pudesse se ingressar no programa de permanência. E os critérios para conseguir, enfim, pleitear o auxílio do apoio ao ingressante seria ser ingressante, estar matripulada e no mínimo 20 créditos semanais, estar no primeiro semestre letivo e ter a renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio. não ter família nem familiares que residam na cidade-sede do campus. Esse edital do apoio ao ingressante em 2020 ele não pôde ser desenvolvido, porque a gente sabe que foi um ano difícil, um ano de pandemia, um ano atípico. Então, por ele não poder ser desenvolvido no ano de 2020, foram criados pela TRAEC, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, dois programas para abarcar esses alunos tanto ingressantes que vieram de outras localidades já para cursar as disciplinas da sua graduação, quanto os alunos que vieram de outras localidades e que estavam aqui já sem poder retornar para as suas cidades de origem. Então, foi criado o apoio emergencial COVID para ingressantes, que substituiu o apoio ao ingressante e que veio a tentar fazer o deslocamento dos alunos que já estavam aqui no campus, que eram de outras localidades, para retornar para os seus municípios de origem. Então, os alunos que eram de outros estados e que vieram para cá, eles receberam um valor de 600 reais para ajudar no deslocamento, a retornar para o seu estado de origem, e os alunos que eram de outros municípios e que estavam, que vieram para cá para cursar a universidade, como não foi possível retornar o ensino presencial, foi garantido esse valor de deslocamento desses alunos com uma parcela única de 300 reais. Então, esse foi um dos programas que foi criado pela Pró-Reitoria para sanar um pouco essa situação adversa que foi, que aconteceu em 2020, com os alunos que já estavam aqui, que vieram, que iriam ingressar no primeiro semestre e que já estavam aqui e que deveriam retornar às suas cidades de origem. O segundo programa criado com esse mesmo fim foi o apoio emergencial COVID para não ingressantes, que foi um edital de caráter emergencial também para os alunos de outros estados que já estavam aqui em Uruguaiana, que já tinham residência aqui em Uruguaiana e que não teriam como se deslocar, não ingressantes, e que não teriam como se deslocar para as suas cidades de origem. Então, também foi feito esse edital para que eles pudessem se manter aqui até iniciar o edital do programa de permanência. Então, eles receberam valores durante antes das atividades de ensino remoto iniciarem, eles receberam valores referentes ao auxílio de alimentação e o auxílio de moradia até iniciar as atividades remotas e ser publicado, então, o edital do plano de permanência. Muitos concorreram ao edital do plano de permanência e continuam recebendo os auxílios até a data de hoje. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o plano de permanência que é o carro-chefe da assistência estudantil aqui do campus uruguaiano, né, sobre os auxílios que tem no programa e a quem eles se destinam, tá? Então, o auxílio alimentação, que é o primeiro auxílio do programa de permanência, ele se destina a ajudar os alunos, a contribuir com os alunos na questão da alimentação, né? Enquanto o RU estava em funcionamento no campus, o auxílio alimentação era no valor de 80 reais mais a alimentação subsidiada no RU. Então, o aluno que é bolsista, ele não precisa pagar nada no RU para se alimentar, né, para fazer as refeições. Então, o valor, e ainda ele recebia um valor de 80 reais para, enfim, outros gastos que ele tivesse com alimentação, tá? Agora, como o RU está fechado, né, como está apenas o ensino remoto, os alunos passaram a receber o valor de 200 reais do auxílio alimentação, tá? Então, subiu um pouquinho o valor do auxílio alimentação. O auxílio moradia é um auxílio no valor de 250 reais, né, que ele, a finalidade dele é contribuir com as despesas, o pagamento de aluguel ou outras despesas que tenham a ver com aluguel, para os discentes que tenham residência fora do município de Uruguaiana, tá? Então, o aluno, para receber o auxílio moradia, ele tem que comprovar ser de outro município que não o da cidade do campus, né, ele tem que fazer essa comprovação. E também para os alunos que são da zona rural, né, que pretendem fixar moradia na cidade de Uruguaiana e também pode pleitear o auxílio moradia. O auxílio transporte, ele visa contribuir com as despesas de transporte, né, do aluno até o campus e tem o valor de 80 reais. É importante lembrar que esse auxílio transporte, ele está suspenso até o retorno das atividades presenciais. o transporte rural também seria o transporte para as pessoas que moram na zona rural do município e que tem que se deslocar até o campus, né, é o valor de 100 reais, é um pouquinho a mais do que o auxílio transporte normal, mas também a pessoa tem que morar na zona rural do município e se deslocar da zona rural até o campus. aí ela tem direito de receber o auxílio transporte rural. O auxílio creche, que é um auxílio financeiro que é destinado aos estudantes que são vindos da escola pública, da rede pública de educação e que tenham filhos da idade de zero até cinco anos e onze meses. Então, os alunos que têm filhos e que vêm da escola pública, eles podem também pleitear o auxílio creche, tá? Só que quando o filho completar cinco anos e onze meses, esse auxílio sai do pagamento, enfim, ele deixa de receber esse auxílio. E o auxílio inclusão digital, tá? Que ele foi criado especificamente no momento da pandemia, né? É um benefício no valor mensal de noventa e cinco reais. Ele visa contribuir para os estudantes adquirir pacotes de dados e efetuar manutenção de equipamentos ou adquirir equipamentos de comunicação, né? Para que eles possam estar participando e desenvolvendo as atividades do ensino remoto, tá? Esse auxílio, ele será concedido somente durante o período das atividades do ensino remoto, tá? Então, depois, provavelmente, esse auxílio será retirado, né? Do programa, quando as atividades voltarem, né? No ensino presencial, e, provavelmente, retornará aí o auxílio transporte, que está suspenso momentaneamente. Então, quais são os critérios de inscrição e seleção para os bolsistas, para os alunos que queiram participar dos editais do programa de permanência, tá? Ele tem que estar agora, no momento da pandemia, ele deve estar matriculado em, no mínimo, oito créditos semanais, tá? No retorno das atividades presenciais, ele tem que estar matriculado em, no mínimo, 20 créditos semanais. Comprovar renda familiar mensal não excedente a um salário mínimo e meio por pessoa, tá? Apresentar os documentos referentes à composição familiar, então, quem é que faz parte do grupo familiar? Né? Apresentar todos os documentos da identificação, carteiras de trabalho, enfim, de todo o grupo familiar, documentos da renda, contra-cheques de quem trabalha, se não trabalha, tem que apresentar uma declaração que não exerce atividade remunerada, situação patrimonial, se tem casa, os documentos da casa, comprovante, contrato de aluguel, comprovante de residência, e a situação acadêmica, sempre apresentar também o comprovante, a comprovação, né, da sua situação acadêmica. E também, nesse último edital, foi retirado do programa por causa que estava descrito na resolução 84, não foi mais aceito no programa alunos com graduação, então, o aluno também tem que, que já tenha uma graduação, no caso, então, o aluno tem que comprovar que esta graduação é a primeira graduação para que ele possa entrar no programa. E o discente, ele pode ser contemplado com mais de um auxílio, tá, ele vai depender da avaliação do profissional que está fazendo a avaliação documental dele, né, da sua situação, vai depender de vários fatores, inclusive, orçamentário, para que ele receba todos os auxílios que ele pleiteou. e depois que o aluno ingressa no programa, tem os critérios de manutenção dos auxílios, né, que ele tem que estar matriculado agora, no momento do ensino remoto, ele tem que estar matriculado em, no mínimo, oito créditos semanais, né, depois, no mínimo, vinte créditos semanais, não ter reprovação por frequência no semestre anterior, e ter agora, no período também do ensino remoto, vinte e cinco por cento de aprovação nas disciplinas. Quando retornar ao ensino presencial, ele deve ter sessenta por cento de aproveitamento nas disciplinas. Importante lembrar que aquele aluno que ele está no programa e que ele não consegue ter um desenvolvimento satisfatório no semestre, o desenvolvimento mínimo, é feito um encaminhamento para o apoio pedagógico, com a Fernanda, que vai falar logo após a minha. Agora, nesse momento, é importante lembrar também que tem o edital vigorando, mas que esse edital é para quem já é bolsista, tá, então tem um processo de reavaliação socioeconômica vigorando para quem já é bolsista. Não se sabe quando vai abrir o edital para novos bolsistas, provavelmente será aberto no primeiro semestre de 2021, né, mas ainda não temos nada confirmado a respeito disso, tá, então, assim, o aluno que tiver alguma dúvida em relação a editais, em relação a como concorrer, como que ele faz para enviar os documentos, na verdade, ele envia os documentos pelo sistema Guri e a inscrição também é pelo sistema Guri, mas se tiver mais dúvidas, maiores dúvidas sobre documentação, ele pode entrar em contato diretamente com o meu e-mail, tá, que é lisianepedroso arroba unipampa ponto edu ponto br ou através do e-mail do Nude, que é nude.uruguaiana arroba unipampa ponto edu ponto br tá, o que eu teria para falar hoje a respeito dos auxílios, seria isso, né, agradeço estar aqui, né, a participação e agradeço a participação de todos que estão nos ouvindo. Obrigada, Lise, nós que agradecemos a tua participação, agora vamos passar para a Fernanda Chimendes, que é a pedagoga do Nude. Fernanda, contigo. Tá bom, boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Campus Uruguaiana, eu me chamo Fernanda, sou pedagoga do Campus e trabalho no setor do Nude, né, que é o núcleo de desenvolvimento educacional, junto com a Lise, que é assistente social, junto com o Roger, que faz parte do setor também como técnico em assuntos educacionais e representante do Nina e o colega Euclides, que no momento está em férias, por isso que ele não está participando, que também é técnico em assuntos educacionais. O que que vocês, como alunos, podem estar procurando no setor de apoio pedagógico? Eu faço, geralmente, atendimentos individuais com os alunos que buscam, né, por esse tipo de atendimento, para quê? Orientações de estudo, como eu consigo me organizar para estudar, de que forma eu aprendo melhor, a gente senta no atendimento para aprender, para ver como que vocês conseguem a melhor forma de desempenho acadêmico de vocês, uma organização de horários, de estudos, tá, desde o organograma, tudo a gente senta para tentar, eu faço orientação para os alunos para que vocês consigam se organizar, porque é um pouco diferente a universidade do ensino médio, vocês têm uma demanda grande, geralmente, as disciplinas exigem bastante, todas elas, é bastante teoria, tem práticas, agora, no momento de pandemia, está um pouco mais calma as práticas, porém, as teorias estão em maior número, tá, então, esse, esse assessor, essas dúvidas, esclarecendo dúvidas a respeito sobre cargo às horárias, se vocês têm algum problema em relação a isso, as questões de legislações são com o colega Euclides e o Roger, eles fazem a parte de esclarecimento para vocês sobre as legislações vigentes, né, tanto da graduação, quanto dos nossos sistemas internos da Unipampa também, se for preciso, e dentro do setor, a gente geralmente trabalha com isso, algo, vocês têm que nos buscarem, né, através do e-mail, agora, nesse período de pandemia, então, vocês podem entrar em contato pelo e-mail do Nude, e vocês podem entrar em contato pelo meu e-mail pessoal, que é fernandestimendes arroba unipampa.edu.br Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente quer se colocar à disposição, que vocês busquem, não fiquem em dúvida, busquem, enviem e-mail, perguntem, tá, que a gente está aí para ajudar, para auxiliar vocês no que for possível, tá bom, pessoal? Obrigada. Muito obrigada, Fernanda, agradecemos a tua participação, então, com a fala da Fernanda, encerramos a apresentação do Nina e do Nude, agradecendo, então, a todos, né, e a todas que participaram desse momento, agora vamos passar a fala dos representantes, então, a partir de agora, teremos os representantes dos diretórios acadêmicos, né, dos diferentes cursos de graduação do nosso campus. Primeiro representante que nós vamos chamar é o representante do diretório acadêmico da enfermagem. Boa tarde, é contigo. Boa tarde a todos, quero dar as boas-vindas a todos dissentes, né, que estão ingressando neste ano na Unipampa, falar que é um ano bem difícil, né, para todos, e foi o ano passado, e esse ano também está sendo, mas acredito que está iniciando, né, a realização de muitos sonhos, né, com essa, com esse ingresso na universidade, ainda mais na Universidade do Campus da Saúde, que a gente viu, né, e já sabia, mas teve a afirmação nessa pandemia o quanto é importante. Eu sou acadêmico do curso de enfermagem e faço parte da coordenação do diretório acadêmico. O diretório acadêmico, né, é um movimento estudantil dentro da universidade que ele preza pela manutenção, né, e representatividade dos alunos, dos discentes, com a coordenação, com a direção do campus, e, e a gente também, né, realiza várias atividades, uma delas é a semana acadêmica do curso de enfermagem, que é a carga do diretório acadêmico já faz um tempo, e o CIS Pampa também, que a gente organiza juntamente com a coordenação do curso. A gente sempre teve muita, uma relação muito boa com a coordenação e com a direção do campus, conseguindo levar sempre as demandas, né, que os discentes têm em relação ao curso e a universidade também, e falar que a gente sempre recebe uma, um retorno da coordenação e da direção do campus, e o diretório acadêmico, ele é uma, é uma união, né, que a gente tenta juntar, da coordenação com os discentes, fazendo esse intermédio, né, que às vezes os discentes não querem falar, ou não querem se dirigir até a coordenação, ou a direção, eles vêm até nós, nós mostram as demandas das turmas, e a gente leva até a coordenação. O diretório acadêmico, ele tem redes sociais no Facebook, no Instagram, e qualquer dúvida que os discentes tiverem em relação aos programas de permanência, às bolsas, os estágios extracurriculares que, que depois de um tempo na universidade tu pode realizar, pode entrar em contato conosco, pode nos perguntar, se tiverem alguma dúvida em relação a alguma matéria específica também a gente pode tirar dúvidas, pode ajudar, nesse momento de aulas remotas a gente pode marcar um horário, achar uma plataforma plausível para a gente fazer esse atendimento. E qualquer discentes que tiver, pode nos perguntar no Instagram, no Facebook, é Diretório Acadêmico de Enfermagem, e eu convido a todos que quiserem fazer parte do diretório, visto que alguns alunos já se formaram, que faziam parte da coordenação, também já se formaram. Assim que passar esse momento de pandemia, que voltar às aulas presenciais, a gente vai fazer uma chapa, a gente vai estar juntando esses acadêmicos que querem fazer parte dessa união, que é muito importante para fortalecer a educação dentro da universidade, visto que depois daqui a um tempo a gente vai nos tornar profissionais, então a gente precisa ter uma base muito boa e uma qualificação profissional ali dentro muito boa para depois a gente mandar para a sociedade as demandas que eles requerem do nosso curso e de todos os cursos também, até mesmo se tu não for acadêmico do curso de Enfermagem, pode entrar em contato conosco que a gente te direciona para os diretórios ou para a coordenação do seu curso e dizer que o diretório está aberto para qualquer dúvida que tiverem, a gente está aí para sanar essas dúvidas. muito obrigado. Obrigada, Adria. Tem algum e-mail do diretório que vocês podem disponibilizar? No momento eu me recordo do e-mail porque como mudou a gestão agora alguns alunos saíram, mas pode me procurar no meu e-mail pessoal que é adrianunes.aluno arrobaunipampa.edu.br que a gente pode informar vocês o novo e-mail do diretório. E era isso. Ah, ótimo. Tá bem, muito obrigada pela tua participação. Então, agora chamamos o representante do diretório da Educação Física. Olá, boa tarde. Gostaria de dar boa tarde à nossa professora Sheila Denise, nossa diretora, professor João Felipe Reter, nosso coordenador acadêmico e também aos demais professores e colegas de outros cursos em especial do curso de Educação Física é o qual eu estou representando o diretório acadêmico aqui nesse momento e eu gostaria de fazer uma pequena apresentação e é bem rapidinho que a gente tem dez minutos e eu vou tentar colocar aí eu sempre às vezes fico com medo dessas tecnologias foi o meu maior medo durante todo o semestre mas eu consegui vencer será que eu estou conseguindo por vamos ver aqui apareceu vamos tentando Marisa nem te preocupa apareceu apareceu ou não ainda não calma aí vamos ver vamos ver não ainda não não apareceu ainda tá eu fui aqui vamos pôr de novo vamos pôr porque será que não está dando a tela inteira compartilhar via do crono quer compartilhar escolha que você quer compartilhar apresentação vamos ver se agora eu consigo sim sim vou pôr no início é que eu queria colocar uma apresentação em powerpoint para aparecer todo fiz algo errado mas enfim então estamos aqui para falar sobre o diretório acadêmico de educação física primeiramente temos a perguntinha quem somos somos a representação estudantil do curso de educação física e somos responsáveis por auxiliar nas demandas acadêmicas do curso somos a chapa renovação e estamos na representação desde 2017 assim como o Adrien representante da enfermagem falou nós também estamos dispostos a recebê-los todos estamos para fazer um link entre o aluno o discente e os coordenadores de curto os professores estamos abertos para qualquer demanda que precisar estamos para ajudar então é só nos procurar vou deixar o nosso endereço eletrônico já que agora é tudo online mas lá a gente tem a nossa salinha do DAEF lá na dentro da Unipampa que se Deus quiser quando a gente voltar no presencial podem nos visitar tomar um cafezinho o DAEF deseja a todos vocês um ótimo início de semestre que a gente tenha muita resiliência para enfrentarmos a graduação muita dedicação e acima de tudo muito orgulho do local que ocupamos hoje eu gostaria de incutir no coração de todos vocês discentes esse amor pela Unipampa esse agradecimento por essa grande universidade estar inserida dentro de Uruguaiana e que a gente possa dar um bom retorno para a sociedade de tudo que a gente vem recebendo agradecer em especial a todos os professores tantos coordenadores de curso eu sei que a maioria da educação física me conhece mas mesmo quem não me conhece é uma parte especial que eu gostaria de dizer parabéns a todos vocês por fazerem dessa universidade uma grande universidade e um orgulho aqui para a fronteira toda a fronteira e o Pampa e em especial em Uruguaiana que é a que eu faço parte né gostaria também agora de falar um pouquinho para vocês sobre os grupos de estudo que são grupos de estudo pesquisa e extensão que a gente acha muito importante que vocês entrem na universidade e não somente façam o teu componente curricular ali e vai embora como os professores sempre dizem é pouco é pouco tu tem que buscar algo a mais então esse algo a mais dentro dos grupos de pesquisa dos grupos de extensão de ensino é onde tu vai encontrar vou começar com o grupo de pesquisa da neuromecânica aplicada que é o GENAP que é um grupo de pesquisa como eu já disse em neuromecânica aplicada e tem o objetivo de desenvolver ciência com qualidade e com relevante aplicação prática no dia a dia das pessoas com isso também buscamos contribuir com a formação de futuros profissionais que terão condições de trabalhar para melhorar as condições de vida nas comunidades onde estiverem inseridos por meio da geração de conhecimentos e aplicação dos mesmos para solução de problemas a gente tem o site aqui do GENAP https2.com barra barra sites unipampa.edu.br barra GENAP as reuniões são todas as sextas-feiras às 14h30 temos também o Instagram se você quiser procurar lá para saber como funciona tem sempre ótimas postagens arroba GENAP unipampa no Instagram e temos a Neuromet no YouTube que é o Neuromet TV também faz apresentação e sempre uma introdução muito boa da neuromecânica em geral e também o e-mail que é genap arroba unipampa ponto edu ponto br O nosso próximo grupo é o NEME grupo que foi criado agora em 2020 é o bebê da casa ele é o núcleo de estudos e mulheres no esporte ele é do curso de educação física e licenciatura e surgiu com a necessidade de existir um tempo e espaço digitalmente construído para discussões divulgação e democratização dos conhecimentos produzidos sobre o tema mulheres no esporte como estratégias de ação reflexão e de fomento ao esporte feminino no contexto onde a Unipampa se insere o horário das reuniões do NEME é sexta-feira às 14 horas e aqui temos o e-mail nemiunipampa20 arroba gmail ponto com e o instagram é arroba nemiunipampa temos também a nossa liga acadêmica de educação física da Unipampa que ela visa despertar na comunidade acadêmica e no público em geral o interesse sobre o estudo e a aplicação dos conhecimentos da educação física em todos os seus campos de atuação temos o facebook da nossa liga está aqui o endereço facebook.com lá é unipampa hola f unipampa e temos o instagram que é liga acadêmica ef é liga acadêmica ef falar um pouquinho então sobre o gpf que é o grupo de estudos e pesquisa em estágio e formação de professores já que estamos numa licenciatura né vamos ser futuros professores ele procura contribuir com o processo de formação dos acadêmicos dos cursos de licenciatura no campo jurubaiana tanto com relação ao estímulo para atividades de pesquisa e extensão quanto no processo de engajamento junto aos estágios supervisionados desenvolvidos durante o curso o contato deles é gpf unipampa arroba gmail ponto com temos temos também o neab que é o nosso núcleo de estudos agro-brasileiros e indígenas ele do campo jurubaiana caracteriza-se como um organismo institucional que foi criado pela necessidade de pesquisas discussões e troca de informações sobre a questão racial e a implementação das ações afirmativas do ensino superior temos aqui o facebook do neab que é facebook.com neab33 agora falar do jefe sou suspeita para falar faço parte do jefe assim como do neab tenho carinho enorme por esses grupos e no jefe a gente é um grupo de estudo em educação física e esportes unicampo campus uruguaiana e a gente tem uma linha de pesquisa de ensino aprendizagem e formação de professores esporte atividade física e promoção de saúde iniciação esportiva e rendimento metodologia e ensino aprendizagem da educação física e do esporte aqui temos o facebook do jefe que é jefe unipampa o nosso contato é jefe arroba unipampa ponto edu ponto br e nós temos o site do grupo que é sites ponto unipampa ponto edu ponto br barra jefe barra temos também o nupef que é o núcleo de pesquisa e ensino de fisiologia o nupef tem como objetivo estudar e aplicar estratégias que facilitem o aprendizado de fisiologia e neurofisiologia as reuniões as reuniões são todas as quintas feiras às 17h e temos o contato aqui do nupef que é do instagram é arroba nupef unipampa e o e-mail nupef unipampa arroba gmail ponto com temos temos também o GEM que é o grupo de estudos movimento e ambiente ele visa promover e inserir no ambiente acadêmico as relações e construção dadas com a educação ambiental e a educação física o contato é do professor é o e-mail do professor alba ponto balas arroba gmail ponto com então eu gostaria de dizer mais uma vez a importância de todo de a participação dos discentes nesses grupos de estudos e agradecer a vocês pela atenção que tenhamos todos e todas um ótimo semestre né o contato para o da F se vocês têm alguma querem contato querem conversar querem estar aberto para qualquer coisa em relação a unipampa e a relação estudante professores coordenação do campus da F unipampa é 2018 arroba gmail ponto com o nosso instagram é arroba da F unipampa e o nosso facebook é diretório acadêmico de educação física como já disse uma boa tarde a todos e o meu muito obrigado muito obrigado Marisa pela tua participação representando o curso de educação física agora nós passamos então para representante do curso de fisioterapia para fazer a sua apresentação Angélica é contigo Olá boa noite me escutam bem? sim então boa noite a todos meu nome é Angélica Kufner juntamente com Andries e Rodrigues nós somos coordenadoras do diretório acadêmico da fisioterapia e hoje nosso diretório então ele é composto por cinco integrantes além de nós duas que somos as coordenadoras também nós temos a Maria Renata que é a nossa tesoureira a Lavínia Bastos que é a nossa secretária e a nossa organizadora de eventos que é a Tainá Fernandes então nós estamos todas matriculadas no curso e estamos no oitavo semestre então como os colegas já falaram anteriormente eles explicaram mais ou menos a função dos diretórios né então seria ser porta-voz dos alunos em reuniões do curso e possíveis demandas então que possam aparecer o pessoal vem até nós e nós podemos levar então essas questões até a coordenação para que tudo possa ser resolvido da melhor maneira possível nós também somos responsáveis por desenvolver a semana acadêmica do nosso curso e alguns outros eventos que possam ser solicitados pela coordenação na nossa gestão de 2019 então nós organizamos uma série de mini cursos para os nossos acadêmicos com o objetivo de promover então qualificação e também auxílio nas horas complementares que são exigidas para a nossa formação o curso o nosso curso ele também possui grupos de pesquisa então para a gente não se estender demais e não deixar ninguém de fora então caso alguém tenha interesse eles estão todos listados na página da Unipampa caso alguém tenha interesse então é só entrar na página para conhecê-los então qualquer dúvida que alguém possa ter vocês podem entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais o nosso Instagram é arroba dafisiunipampa o face do diretório é diretório acadêmico da fisioterapia e nós temos o nosso e-mail também que é unipampa ponto dafisio arroba arroba gmail ponto com então nós nos colocamos à disposição caso alguém precise e sejam todos bem-vindos muito obrigada muito obrigada Angélica pela tua participação representando o curso de fisioterapia agora passamos para a representante do curso de aquicultura a Brenda oi estamos escutando sim pode falar a Brenda contigo o meu o diretório então o curso de diretório acadêmico ele começou há pouco tempo o diretório da aquicultura só que a gente já tem algumas atividades já fazendo já o mês de conversa já boa vinda para os alunos novos que tomara que vocês se encontrem nos laboratórios se encontrem nos projetos porque o curso é maravilhoso e vocês vão adorar voltando no momento a gente tem dois laboratórios que a gente usa para pesquisa que é o CTPA que é o centro de pesquisa que é onde a gente tem os tanques onde a gente faz os projetos mais elaborados mais práticos grandão e também tem o laboratório de aquifilia onde a gente cuida dos peixes ornamentais a gente não tem muitos projetos em andamento por causa dessa pandemia mas a gente tem vários em andamento para botar em prática também a gente tem vários a gente tem o quiosque que é onde a gente faz os análises de água onde a gente faz as análises de produtos usuários e tudo mais e também eu acho que travou um pouquinho a internet e depois projetos travou? isso travou um pouquinho sabe tu retoma um pouquinho do final desculpa travou? agora voltou ah sim não queria dizer também é oi onde que tá eu acho que tava falando do projeto de extensão que o curso tem a gente tem o projeto aqui cultura na praça que é onde a gente faz a divulgação do curso aqui na praça da Uruguena onde a gente tem algumas atividades e também a gente divulga algumas coisas do curso que a gente anda fazendo no momento é bem legal que a gente age tanto com os alunos quanto com as pessoas na rua que é as pessoas que não estão da faculdade e acho que é isso é que você conhece mais o curso dentro dele aí esses são tipo assim a visão geral do curso nós estudamos várias coisas nós temos estudamos sobre carcinocultura psicultura sobre nutrição agora daqui dois anos provavelmente já vai ter o curso de engenharia que aí o curso vai ser modificado então vai ter vários outros projetos em andamento e acho que é isso eu tô meio nervosa obrigada Brenda pela tua participação não precisa ficar nervosa tu explicou super bem apresentou o curso da daquicultura tenho certeza que os teus colegas estão orgulhosos da tua representação obrigada agora então chamamos o Fabrício para fazer a apresentação do diretório acadêmico do curso de farmácia pode colocar as fotos se tu quiser Fabrício ah tá bem eu vou compartilhar então enquanto eu vou falando então enquanto isso boa tarde boa noite a todos eu me chamo Fabrício sou acadêmico do curso de farmácia também sou representante sou coordenador do diretório acadêmico do curso de farmácia também e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o curso deixa eu só colocar aqui tá aparecendo aí que eu não tô enxergando agora sim só se puder colocar em tela inteira por favor aí perfeito então como eu tava dizendo então sou representante do diretório acadêmico e assim como o pessoal dos outros diretórios já disseram né tipo o diretório ele é uma representação dos alunos com o do curso né então a gente faz principalmente tem o objetivo de criar essa ponte entre os alunos do curso e a coordenação e a coordenação do curso e a coordenação do campus né isso pra reivindicações pra sugestões né é muito mais fácil a gente tem que entender que é muito mais fácil o aluno ir até o diretório com as suas sugestões seus pedidos e o diretório levar isso pras coordenações do que do que vários alunos irem a todo momento pra coordenação que às vezes isso às vezes não não acaba não solucionando o problema então os diretórios estão aí então pra ajudar nesse sentido também né mas não é só isso que a gente faz a gente também como o pessoal já disse a gente é responsável por criar eventos como a semana acadêmica deixa eu passar aqui né a gente faz parte do curso de farmácia eu trouxe só umas imagens enquanto eu vou falando né alguns eventos que a gente criou durante esses anos né eu vou fazer seis anos que estou no diretório eu acho não me lembro faz tanto tempo que eu estou mas o nosso diretório ele é composto atualmente por nove pessoas né e assim como os outros diretórios a gente vai entrar num processo de eleitoral agora pra terminar a chapa do agora em 2021 e pro próximo semestre já vem um novo diretório né a gente vai estar dando andamento nisso e ao longo desse tempo a gente faz eventos como a semana acadêmica né a gente participa de melhorias junto com a coordenação para o curso né a professora Sheila que a gente tirou foto assim pra exemplificar outra coisa que eu queria falar também é sobre a atlética né a gente assim como o diretório ele pelo menos no curso de farmácia a visão que eu tenho é que o nosso diretório ele é bem integrado com o curso e com a coordenação e os alunos a gente conseguiu criar a atlética então só um pouquinho pra vocês conhecerem pra quem tem interesse mais nessa parte de esportes né então aqui eu trouxe algumas fotos pro pessoal ver também a gente auxilia o pessoal nas disciplinas aqui quem quiser seguir nas redes sociais da atlética é Narcóticos Unipampa né o diretório deixa eu botar no começo enquanto eu vou falando o diretório as redes sociais do diretório acadêmico pra quem quiser conhecer mais um pouquinho do que a gente faz tanto no Instagram quanto no no Facebook né o e-mail é tudo da FARA Unipampa não tem erro é só botar da FARA Unipampa que vocês vão achar o e-mail é da far.unipampa arroba outlook.com outra questão relacionada ao curso que eu gostaria que que ah esqueci de dar as boas-vindas né pro pessoal que tá ingressando agora né que ingressou no mês passado também vocês vão gostar muito do curso agora quando a gente voltar presencialmente porque a gente tem uma infraestrutura muito legal os laboratórios são muito legais nós possuímos vários grupos de pesquisa também nas áreas de bioquímica toxicologia farmacologia a parte de alimentos quem quer o curso de farmácia é muito amplo nesse sentido mas a gente não fica também só aí quem tem interesse também os grupos de pesquisa grupos de estudo de outros cursos também abrem as portas pra pra os demais cursos quiserem participar não é né assim como os do curso de farmácia também não não necessariamente só o pessoal de farmácia pode participar o pessoal de outros cursos também que tiver interesse o que mais deixa eu lembrar ah também a área de indústria também nós temos grupo de pesquisa na área de indústria eu acabei não trazendo aqui a o nome de cada um mas assim como a colega anterior falou ela tem todos listados no site da Unipampa quem quiser quem tiver dúvida também pode entrar em contato conosco por e-mail pelo Instagram mesmo Facebook a gente sempre ajuda o pessoal ali e eu acho que basicamente era isso assim um resumo geral tem bastante coisa que principalmente agora quando voltar as aulas presenciais vocês vão gostar bastante do curso pela parte das aulas práticas infraestrutura o campus é muito legal isso no contexto geral em todos os cursos vocês vão gostar bastante do campus uruguaiano porque ele difere muito dos outros campos que é um prédio inteiro fechado nosso campus ele é aberto tem muitas árvores é muito bonito o campus particularmente eu acho e é isso já um bom semestre remoto espero que seja o último né se não estamos aí com a vacina prestes a voltar as aulas híbridas né acho que era isso obrigada Fabrício pela tua participação por apresentar então o diretório da farmácia agora passamos para Carolina representante do diretório da medicina do curso da medicina contigo Carolina tudo bem boa noite a todos então como o professor comentou eu sou a Carolina eu também estou na sexta turma de medicina no quinto semestre eu vou falar um pouquinho então do nosso curso bom mas primeiro eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que está entrando parabéns por entrarem na Unipamp essa universidade federal de tanta qualidade e tão querida por todos nós sejam bem-vindos que este seja um semestre incrível como sempre então o nosso curso ele é razoavelmente recente ele começou ali em março de 2016 e tem como coordenadora a professora Rita Fossati Evaldi ele dura 12 semestres né e ele é dividido em três partes o ciclo básico onde os alunos estudam então as cadeiras essas disciplinas básicas que vão utilizar depois na prática clínica se estuda anatomia histologia fisiologia farmacologia bioquímica microbiologia a segunda parte do curso os dois anos seguintes são os do ciclo clínico onde a gente começa a ter as práticas então nas estratégias de saúde no hospital e os dois últimos anos do nosso curso são de internato então onde os estudantes tem um contato íntimo com os lugares de promoção à saúde da cidade então principalmente no hospital nas estratégias de saúde então o nosso curso ele tem como diretório acadêmico o diretório acadêmico início da Silveira no qual agora a gente está em período de transição da nossa gestão começando agora o período de gestão da gestão União a gente foi eleito ali faz alguns dias faz um pouquinho tempo então a gente ainda está trocando fazendo essa troca de gestão né e o pessoal já comentou quais que são as funções dos diretórios acadêmicos mas eu quero reiterar isso a gente faz a representação dos interesses gerais dos alunos do nosso curso no caso o dance da medicina e a gente também tem traz a integração dos estudantes entre si dentro do curso né e com os demais cursos também além disso a gente atua na formação profissional dos estudantes então a gente promove a semana acadêmica da medicina essa média e a gente também organiza o movimento estudantil dentro do nosso curso legal lembrar sempre nós somos a ponte entre os estudantes e a coordenação então nós temos nós estudantes temos demandas várias demandas e nós também temos muito poder mas esse poder só nos é dado se a gente se organiza e consegue articular para conseguir o que a gente precisa para sofrer as nossas demandas e é esse papel do nosso diretório por isso nós estamos sempre, sempre abertos bom, agora começando uma gestão né nós estamos sempre abertos para as demandas dos estudantes para conseguir ser a voz dos estudantes no mais nós temos também a atlética da medicina as atléticas elas são associações independentes né que vão incentivar a prática de esporte também vão promover a integração dos estudantes e a nossa atualmente ela está crescendo bastante com a inclusão dos estudantes a gente tem uma bateria muito forte é bem legal a nossa equipe da diretoria da atlética está muito bem organizada então tem bastante treino que vai voltar né quando for presencial estamos crescendo remotamente então vários treinos de vários esportes para participar das competições da Copa Vete pretendemos ganhar todas a gente está vendendo também vários produtos e quando voltarem as condições sanitárias cabíveis a gente vai fazer várias festas também com a nossa atlética que também quando voltarem as atividades presenciais teremos um time de cheerleaders então já se preparem que vem aí muita novidade nosso curso também tem várias ligas articuladas as ligas só para relembrar elas são essas associações livres né de tempo indeterminado que vão complementar a formação dos estudantes em determinadas áreas em áreas específicas de interesse deles então essas ligas elas são compostas dos alunos que constroem elas e dos professores orientadores e elas vão atuar nos pilares de ensino pesquisa e extensão e aí nós temos várias especialidades atualmente com ligas eu vou citar elas rapidinho mas assim como a outra colega comentou eu vou trazer uma os nomes gerais e aí quem tiver interesse em conhecer mais os projetos pode procurar individualmente nas redes sociais então nós temos a Liga Acadêmica de Anatomia Humana que foi fundada em 2019 e ela está aberta não só para os estudantes de medicina como também para enfermagem fisioterapia farmácia educação física nós também temos a Lama a nossa Liga Acadêmica de Medicina e Arte que vai focar então nessa interação entre saúde e arte e ela é aberta para todos os distantes da Unipampa de todos os semestres a gente vai ter a La Casmine que é a Liga Acadêmica de Saúde Mental e Neurociências então que vai abordar aspectos relacionados à saúde mental à psiquiatria e à neurociência ela foi fundada em 2018 nós temos a LAC que foi fundada em 2017 é a nossa Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica temos também a LAC-MUN que é a Liga Acadêmica de Clínica Médica que vai focar então em aspectos da Clínica Médica nós temos a LAOCT que foi fundada em 2019 que é a Liga Acadêmica de Oncologia e de Cuidados Paliativos temos a Liga de Ortopedia e Traumatologia que é a LAORT ela aceita alunos de Medicina e de Fisioterapia também ela é uma Liga bem recente foi criada ali em 2020 temos a LAPED que foi fundada em 2019 é a nossa Liga de Pediatria temos a LAZEN que é a Liga Acadêmica de Semiologia Médica da Unipampa que vai focar então em aspectos do atendimento aos pacientes nós temos a LASM que é a Liga Acadêmica de Saúde Materna e Infantil que participam estudantes de Medicina de Fisioterapia de Enfermagem e temos também a LATEN a Liga Acadêmica de Trauma e de Emergências Médicas da Unipampa que foi fundada em 2019 então são várias ligas e todas elas estão nas redes sociais mas se vocês não encontrarem alguma delas que estiverem procurando podem contatar qualquer estudante de Medicina podem contatar o DA nosso Instagram acho que é a nossa fórmula de contato mais próxima é o arroba danzunipampa danz de diretório acadêmico Anís da Silveira e no mais eu queria desejar de novo um ótimo semestre a todos e muito obrigada pelo espaço para apresentar um pouquinho do curso da nossa atlética e das nossas ligas Nós que agradecemos Carolina pela tua participação representando o curso o diretório da medicina passamos então agora para a apresentação do curso de medicina veterinária Então boa noite a todos eu queria desejar boas-vindas a todos os ingressantes e queria falar um pouquinho todo mundo já falou o que é o diretório então só reiterando é o órgão de representatividade dos estudantes e tem como objetivo garantir o posicionamento dos estudantes o Instagram do diretório Danvi Unipampa de diretório acadêmico de medicina veterinária então é só botar Danvi Unipampa lá vocês tem o link tree com todos os links para entrar no site do curso para entrar nos projetos Danvi o Danvi organiza a semana acadêmica entre outros eventos e também eu queria falar um pouquinho do curso agora o curso de medicina veterinária é composto por dez semestres esses dez semestres são com disciplinas teórico práticas sendo o último semestre sendo o estágio final é uma profissão muito generalista é uma formação generalista na medicina veterinária e pode ser um médico veterinário que pode atuar em mais de 80 áreas então é importante salientar aqui que existem muitos projetos ensino, pesquisa e extensão e existem projetos que unem os três como PET veterinária que é o programa de educação tutorial onde ele tem uma bolsa mensal de 400 reais e ele então integra de forma indissociável o ensino, pesquisa e extensão mas o que é então o ensino, pesquisa e extensão que é tão falado por todos em que a gente já está na faculdade um pouco perdido não sabe o que é os projetos de ensino eles têm a ver com o ensino propriamente dito então é monitoria tu já fez aquela disciplina e daí tu volta para auxiliar o professor a ensinar outros colegas tu pode criar um material didático para auxiliar os colegas a pesquisa tu desenvolver algum projeto de pesquisa propriamente dita e a extensão é a comunicação da comunidade acadêmica com a comunidade externa ou seja a comunidade urgoianense propriamente dita ou até outras comunidades que sejam fora do domínio da faculdade que é muito importante a gente conseguir levar todo esse conhecimento que a gente tem dentro da universidade para fora eu acho que essa é a grande missão da faculdade é levar o conhecimento até a população mostrar o que a gente desenvolve e que é tão importante para todos então era basicamente isso que eu tinha para falar vocês entrarem no site do curso tem lá todos os projetos cadastrados tanto de ensino pesquisa e extensão e cada professor é responsável por um laboratório e esses laboratórios todos envolvem pesquisas e outros projetos que não tem como eu citar todos aqui seria injusto eu citar algum e deixar os outros de fora porque tem realmente muitos projetos e nessa etapa como estamos como o EAD o ensino virtual agora fica bem complicado de estar exercendo algum estágio extracurricular dentro da faculdade ou até mesmo fora da faculdade mas é importante buscar esse já esse contato com os professores quando o Fórmio for fazer nas disciplinas vendo qual que é a sua afinidade e já ir buscando para quando voltar presencial se inserir no laboratório e conhecer algumas áreas e se especializando porque como o Fórmio eu falei é uma área muito generalista a medicina veterinária então é bem importante que o aluno busque uma especialização dentro do curso uma maior afinidade com alguma área e vai se encaminhando para fazer atividades fora do curso fora da sala de aula atividades extracurriculares na área que ele tem maior interesse que isso vai ajudar bastante quando for fazer um estágio final quando for se inserir no mercado de trabalho então a gente está aí disposto para qualquer coisa quando quiser entrar em contato é dando de pampa ou nas redes sociais do PET veterinária também tem essa esse contato para o próximo com os alunos e era isso muito obrigada pela atenção e boas-vindas a todos muito obrigada pela tua participação já representando o curso de medicina veterinária então a ideia de fazer esse convite e agradecemos muito os acadêmicos e acadêmicas que aceitaram o nosso convite para participarem no dia de hoje era que a gente pudesse se sentir um pouco mais próximos já que a gente não pode estar fisicamente próximos mas que virtualmente pudéssemos ficar um pouquinho mais próximos e nos conhecer é importante que cada aluno cada aluna que está ingressando agora ou aqueles que já ingressaram no semestre passado nos semestres anteriores e que ainda não tiveram contato com os seus representantes que agora então tendo esses contatos o contato do Instagram do Facebook o e-mail conhecendo o rostinho de cada um dos representantes possam se sentir então mais próximos e poderem se aproximar para buscar o atendimento das suas necessidades das dúvidas dos esclarecimentos então acho que isso é um ponto bem importante eu quero em nome da equipe diretiva agradecer a vocês por aceitarem essa missão esse convite e disponibilizarem isso para os para os colegas tá muito obrigada pela participação de vocês agora eu só queria eu só queria ressaltar também que além dos cursos de graduação que se apresentaram nós temos o curso de ciências da natureza que infelizmente não conseguiu participar e temos também os cursos de pós-graduação os cursos de especialização mestrado doutorado os programas de residência multiprofissionais que são então parte também do nosso campus uruguaiana e devido ao tempo a nossa logística a gente não neste momento fez essa primeira acolhida para os cursos de graduação mas em outro momento também vamos fazer uns cursos de pós-graduação para que a nossa o nosso campus para que todos conheçam o nosso campus uruguaiana e falo também para que acessem a página do campus uruguaiana que lá tem também as listagens vocês conhecem um pouquinho melhor do campus também principalmente para quem está ingressando com a acessando a página do campus então muito obrigado também a todos os participantes hoje dessa final dessa nossa semana de acolhimento um outro ponto importante é a questão dos representantes de centros das turmas então hoje vocês conheceram os representantes dos diretórios cada turma tem um representante de centros então dentro de cada turma tem um representante é importante que vocês busquem saber quem é o representante de vocês se a turma já fez essa escolha se a turma ainda não escolheu vocês façam os acadêmicos que estão ingressando agora no primeiro semestre façam essa escolha e nos avisem enviem e-mail para o nosso e-mail para o meu ou do João e avisem olha o representante da turma tal do curso tal é o fulano esse é o meu contato que aí a gente fica mais próximo quando precisa colocar mandar uma notícia a gente publica claro nas redes no site nas redes sociais mas às vezes a gente precisa um contato e é mais fácil de manter isso e também aquele representante vai ser a pessoa que vai se dirigir muitas vezes aos docentes a coordenação quando não puder fazer isso pelo intermédio do diretório vai fazer pela representação da turma então quem ainda não conhece o representante da sua turma é importante que busque isso e as turmas que ainda não tem representante que façam essa escolha e nos avisem avise as coordenações de curso tá bem agora passamos então para a professora Luana Borges que vai conversar um pouquinho conosco sobre o censo que vai ser realizado dentro da Unipampa o censo universitário em saúde mental professora Luana fica à vontade é contigo boa tarde Sheila tudo bem estão me ouvindo? sim então primeiro eu queria agradecer esse espaço a todos vocês porque eu acho que essa pesquisa ela é realmente importante quando a gente está pensando em tudo que o nosso país tem passado em especial a bagunça que foi a questão da graduação da graduação né então eu queria é possível compartilhar uma apresentação repetir? sim pode compartilhar e aí eu já a ideia hoje que foi em apresentação né é que eu possa compartilhar com vocês um pouco do que é esse trabalho né da minha tese de doutorado que eu construí estando dentro da Unipampa como docente há muito tempo já faz cinco anos que eu estou na Unipampa o que passa voando hoje eu estou afastada para fazer o meu doutorado né e construir um projeto com base em tudo que eu vivi dentro da universidade e como foi essa minha aproximação né pra vocês entenderem isso se trata de um censo universitário de saúde mental trauma e audição de vozes que está acontecendo e a partir de hoje começa a etapa de coleta de dados então a gente está oficialmente iniciando né a parte principal que vai nos dar acesso aí às informações e poder construir um pouco entender o que que está acontecendo entre os nossos estudantes pra sim poder construir propostas né de acolhimento eu sou a Luana Borges sou professora da enfermagem né e eu falo um pouquinho do que que é que eu faço dentro da da minha história né eu sou mentaleira há mais de 20 anos significa que eu estou aí na luta por cuidado e atenção a saúde mental de maneira digna integral e também de inclusão nos espaços sociais de pessoas que tenham questões de saúde mental e isso inclui a universidade que a gente sabe que tem aí uma peneira que várias pessoas acabam não conseguindo acessar por N motivos entre um deles a saúde mental né que a gente sabe que a universidade tem algumas demandas específicas e acabam deixando alguns pra trás né assim como vários outros espaços da instituição eu sou profissional da ajuda e pesquisadora no campo da saúde mental há mais de 10 anos sou docente da Unipamp da faculdade então curso de enfermagem há 5 anos eu sou da eu dou especificamente né o componente curricular de saúde mental e também já coordenei a residência de saúde mental fiz parte do corpo docente da residência e tenho várias propostas de estudo tanto na saúde mental quanto na saúde coletiva eu sou companheira do Rafael né há 10 anos e mãe da Anitta há 6 anos o que que eu quero por que que eu falo disso né porque a universidade assim como a qualquer outro espaço social a gente traz as nossas experiências e a gente é muito mais do que um docente um estudante né um coordenador de curso a gente tem a nossa história assim como os nossos estudantes qual o objetivo da minha tese é traçar o perfil de saúde mental trauma e adição de vozes de estudantes universitários de graduação e compreender a experiência dos estudantes que ouvem vozes além daquelas que os outros podem ouvir então a gente sabe que tem na universidade pessoas que ouvem vozes mas essa primeira etapa do meu estudo vai incluir todos os estudantes e vai avaliar o perfil de saúde mental desses estudantes incluindo todo o processo que tem sido vivido durante o covid né essa pesquisa é um compromisso meu tanto com a saúde mental quanto com a universidade quanto com os estudantes que fazem parte dela e eu acompanho muito tempo então né rapidamente eu quero fazer o convite né se você é estudante de graduação da Unipampa que você consiga vir e me apoiar na divulgação dessa pesquisa que a gente possa convencer né o máximo possível de pessoas estudantes de graduação a participar desse estudo porque é só assim eu consigo de fato vê-lo como representativo de toda uma história né de um processo que a gente vem aí batalhando há muitos anos com relação à saúde mental dos estudantes né a gente sabe que a universidade enfrenta dificuldades com relação a isso a gente disputa durante vários momentos no discurso e também propostas acredito que a gente perdeu a psicóloga um tempo então isso também nos afeta e pensando que esse estudo vai poder ter uma noção mais real do que está acontecendo e assim a gente vai poder construir uma proposta de acolhimento né mais sensível a essa população assim como suas necessidades a participação de todos vocês é muito importante eu conto com o apoio do DA das coordenações dos professores né vocês vão receber via rede social e-mail o link da participação nessa pesquisa dura mais ou menos uns 15 minutos é pouco tempo se a gente for pensar o tempo que a gente perde em vários outros espaços da nossa vida mas para a pesquisa é extremamente importante só assim a gente vai poder olhar de verdade para essa demanda e cuidar dessa população que é nós né somos nós a gente está aí a gente está junto os estudantes estão conosco os professores vivem todo dia algumas situações de assistir a angústia e o sofrimento dos nossos estudantes em vários momentos eu já tive com vários cursos conversando sobre como cuidar disso e como acolher essas demandas então por isso eu construí essa tese e ela é um presente para mim e eu acredito que vai poder contribuir bastante com a proposta do novo campo que a gente acredita que vai poder aí aquecer os laços sociais e poder tornar a saúde mental dos estudantes muito mais positiva esse é o link do Google Forms ele é um link que vai direcionar os estudantes para poder estar acessando aí o instrumento de pesquisa a partir desse momento ele já começa a dar andamento a gente já pode divulgar e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida esclarecimento para quem quiser conversar esses são os meus contatos quem quiser saber um pouco mais sobre a pesquisa eu vou estar aí nos próximos dois meses fazendo essa parte mais quantitativa de conseguir que a maioria dos nossos estudantes responda porque é um censo a ideia que todos respondam e que a gente tem o mínimo possível de perda e recusa então pensando um pouco nisso esse próximo mês até meio de março eu imagino que a gente vai ter concluído essa etapa e aí vai começar a segunda etapa que são entrevistas que serão específicas com os nossos estudantes ouvidores de vozes então muito obrigado eu queria agradecer profundamente a oportunidade de saber que eu posso contar com esse coletivo potente né e poder aí fazer com que essa tese saia do papel e venha para a vida real e que a gente possa fazer o melhor possível com os resultados que a gente vai ter e quando eu voltar espero que até o ano que vem estarei de volta com a tese concluída a gente pode junto aí construir e traçar propostas de cuidado né mais amorosos e atenciosos e que a gente consiga fazer da Unipampa um lugar melhor para a saúde mental de todos nós obrigado acho que é isso alguma pergunta não sei se alguém perguntou alguma coisa eu conto aí com a colaboração de vocês oi Francisco obrigada professora Luana eu acho que é muito importante né que seja divulgada a importância dessa pesquisa porque ela vai poder balizar as ações que o campus vai poder realizar posteriormente em saúde mental então aproveitem esse momento né esse vídeo vai ficar gravado disponível no YouTube conversem com os colegas e compartilhem com eles essa apresentação de tudo que foi feito né do Nina do Nude dos diretórios da pesquisa que vai ser feita em saúde mental compartilhem isso compartilhem né o link do formulário nós vamos encaminhar por e-mail também esse convite vamos divulgar nas redes sociais mas é importante que vocês né usem essa força que vocês têm e façam esse compartilhamento dessas informações para que chegue no maior número de acadêmicos possíveis tá agradeço então a todos né pela participação por estarem aqui conosco nesse momento né a todos que estão nos acompanhando então pelo YouTube e desejo a vocês né um início de semestre maravilhoso que nesse semestre embora tenhamos essa limitação em relação à pandemia de ser um ensino remoto né emergencial mas que possamos então atingir os nossos objetivos estudar né e conseguir aprender e compartilhar o conhecimento de uma forma bem efetiva né desejo a todos então um excelente final de semana e um excelente semestre João e Ivan querem dar um tchauzinho eu também desejo uma boa noite a todos e a todas né e finalizamos então essa primeira semana de acolhida e integração agradecer né a participação dos nossos alunos né que mostraram né todas as possibilidades né dentro desse pequeno tempo né mas muito obrigado aí pela participação e desejamos a todos então oficialmente né apesar de já estar em andamento um bom semestre boa noite a todas e a todos tenhamos um bom semestre né então ter tudo certo vamos ir cuidar em breve a gente vai poder estar aí no ensino híbrido talvez já no presencial isso aí cuidem-se que a pandemia não acabou fiquem bem tchau tchau tá tchau 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 tchau